Terra rica em tradições e com uma oferta gastronómica variada, em Ponte da Barca a restauração prepara com entusiasmo os próximos tempos. A carne barrosá é a estrela da casa, mas os lagareiros saem muito bem, seja o polvo a lagareiro ou os filetes de polvo com arrozinho de feijão, o bacalhau, temos a presa de porco preto nacional, temos vários pratos regionais principalmente e sugestões depois de certos dias, tipo a cabidela de frango caseiro à quinta, cabrito assado daqui dos nossos montes ao domingo. Já se notou alguns turistas que procuram um bocadinho o que é que temos para oferecer, as carnes, o peixe, não há uma zona de peixe, mas o bacalhau é sempre uma boa aposta e vamos tentando sempre trazer um toque diferente, porque somos muitos e se não imprimarmos um bocadinho pela qualidade e pela diferença, acabámos todos por estar a vender o mesmo produto. A reabertura dos restaurantes deu-se a 5 de abril, começando pelas esplanadas, mas agora estes espaços já funcionam em pleno. Acho que fazia muita falta, já tinha saudades de vir ao restaurante, embora não vá a todos, vou àqueles em que tenho mais confiança e que sei que tenho os cuidados que devem ter, que são devidos, e acho que está a comer muito bem esta reabertura. Podermos voltar a saborear, a degustar as delícias deste restaurante e voltar à restauração é efetivamente um motivo de satisfação e de alegria. Este primeiro fim de semana que as pessoas tiveram a oportunidade de poderem relaxar um bocado e vir ao restaurante, por acaso foi bom. Vejo que o pessoal está todo a manter as normas e as regras e é seguro. Espero que as pessoas também façam o mesmo. Gastronomia, cultura, património ou natureza, em Ponte da Barca a oferta é diversa. A nossa restauração é uma restauração com muito bom saber na confeção e, portanto, para além da ajuda estão seguramente a ser muito bem servidos e quem nos visita terá a oportunidade de conhecer pratos muito típicos, pratos confeccionados também de forma muito diferenciada e depois tem sempre as nossas ecovias para percorrer, ajudando a fazer também uma boa digestão. Aos poucos os vários setores vão retomando a atividade. em Ponte da Barca a restauração aposta nos pratos mais tradicionais, mas também em novas criações, de modo a fidelizar os clientes.